A vacinação contra a covid-19 continua sendo realizada pela Prefeitura de Caxias por meio da Coordenação de Vigilância Epidemiológica. Na tarde dessa segunda-feira, os profissionais do Emomar foram vacinados. Ao todo, foram destinadas ao local 40 doses da vacina, que foram administradas pelos profissionais que se deslocaram em mutirão para disponibilizar as doses da Coronavac. Eu acho que é de grande importância, porque há muito tempo a gente esperava por essa vacina, que é para amenizar essa situação. Então, já que chegou, eu acho muito importante a gente ser vacinado. Tomar vacina e se proteger, não é só tomar vacina e correr para a festa, não. Tem que se proteger de tudo. No Emomar Caxias, nós temos em torno de 40 funcionários, todos na linha de frente contra o covid, porque nossa unidade é uma unidade que não paralisou os atendimentos. Nós somos a unidade que fornecemos hemocomponentes, então eles continuam sendo utilizados em todas as unidades hospitalares. Com relação aos funcionários, é mais importante ainda que sejam imunizados para que a gente continue o nosso trabalho, certo? E também para garantir a segurança deles. Caxias recebeu a primeira dose da vacina Coronavac e está imunizando 2.466 pessoas. Nesta primeira fase, somente os profissionais de saúde estão recebendo a vacina. Eles ainda vão ter que tomar uma segunda dose, entre 15 e 21 dias após a primeira. A vacinação já passou por todas as unidades hospitalares e está percorrendo as unidades básicas de saúde, buscando alcançar o máximo de profissionais que trabalham na linha de frente do combate à covid-19.